...a leitura da ata e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constando na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Cadê o meu parecer? Projeto de Lei Complementar 45 de 2024, que altera a Lei Complementar nº 171. Esse caso aqui, gente, é... Vocês estão sabendo, não é? É porque o pró-hóstico ficou a critério das prefeituras. Aí não tem jeito, não é? Então, o autor é o deputado João Magalhães. Eu avoco a relatoria. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar nº 45, projeto de autoria do João Magalhães, que dispõe sobre a transposição dos saldos dos fundos da saúde provenientes e das outras providências. A proposição ananada visa acrescentar dispositivo na Lei nº 171. Conclusão. Diante do exposto, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar 45 do primeiro turno, na forma de substitutivo, a seguir apresentado. Fica acrescentado à Lei Complementar nº 171, a execução dos recursos provenientes do pagamento da dívida do pró-hóstico respeitará a destinação definida nas resoluções de origem, sendo vedada a transposição ou transparência. Com certeza. De maneira que esse é o parecer. Falou, meu querido. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Tiago Cota? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Tito Torres? Eu falo. Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Lúcia de Falcão? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação também, aprovado. Que isso, hein? Você chegou nos 45, 60 anos. Eu sei, vou fazer um pouco. Tem alguém que gostaria, algum dos presidentes aqui que não entendeu o projeto, que gostaria que fosse lido novamente? Nós entendemos. Presidente, está super claro o projeto, um projeto importante, queria destacar aqui a autoria do deputado João Magalhães, que é nosso líder e que, sem sombra de dúvida, tem sempre um olhar especial para a saúde, de manhã um a sul e de Minas Gerais. Eu fico muito feliz em poder aprovar, juntamente pela condução de vossa excelência, esse projeto de tamanha importância para Minas Gerais. Excelente. Cumprida a finalidade. Temos uns requerimentos aqui também. Passa a terceira fase da ordem do dia. O requerimento 7.674 da deputada Lohana e Ana Paula Siqueira, que quer uma audiência pública para SAGOSP. Os deputados que aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Também passo a presidência para a deputada Lúcia Falcão, para ser colocada em votação um requerimento da minha autoria, 7.745, em que quer que seja formulada manifestação de repúdio à senhora Lísia Trindade Lima pela exoneração do secretário de Atenção e Especialidade da Saúde, o senhor Elvesco Miranda Magalhães Júnior. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam, como se encontram. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. E ontem nós tivemos aí um pronunciamento onde a gente colocou as coisas que a ministra Nísia tem feito. Mais de 2 milhões de casos de dengue, mais de 400 mortes, um genocídio da tribo Yanomani, que está sendo feita como nunca antes nesse país. Tantos Yanomani estão morrendo. E também a questão dos hospitais federais do Rio de Janeiro. E a Nísia, agora, ela, que está com essa característica de genocídio, ela acaba de colocar uma pessoa que foi candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro para gerenciar os hospitais federais, e ela não foi eleita, e agora, provavelmente, ela tem uma capacidade extraordinária para consertar aquele problema tão grave que são os hospitais federais do Rio de Janeiro, onde tem acontecido, infelizmente, infelizmente, por má administração e até por outras coisas, um verdadeiro genocídio como o da tribo Yanomani. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Um instante, por favor. Ô, tia, você está me devendo, viu, moço? Oi? Você está me devendo. Então, está bom. Está bom, excelente. Cumprida a finalidade da reunião, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Agradecendo muito a presença do deputado Tito, do deputado Tiago Cota, da deputada Lúdia Falcão, que tem sido uma peça fundamental nessa nossa comissão, pelo seu brilhante trabalho na área da saúde e suas ponderações sempre justas aqui. Agradeço muito a todos e cumprida a finalidade da reunião. Conta para ele, na pedra, o tamanho dele, perdi. Obrigado. 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 Obrigado.